Meu nome é Isabela Silva Alves, eu tenho 9 anos. Meu nome é Arthur Batista Floresta, eu tenho 9 anos. Oi, meu nome é Estécio Alisson, eu tenho 10 anos. Oi, gente, meu nome é Marcos, eu tenho 12 anos. Meu nome é Eduardo da Rocha. Eu sou Desenila, eu tenho 10 anos. Eu tenho 9 anos, sou aluna e professora seriosa. Somos crianças e nós devemos o meu ambiente! Sol e céu, luz e ar, rios e fontes, terra e mar. Natureza pede salvação. Cadê meus rios limpos? Cadê meus animais? O que é meu ambiente? É tudo ao nosso redor. As árvores, os rios, os animais, as plantas e até o ar que respiramos. A natureza, que é a nossa grande casa. A natureza precisa de respeito, de cuidado, porque temos o dia do meio ambiente. Esses dias nos ajudam a lembrar de como é importante cuidar do nosso planeta e fazer do mundo um lugar melhor para todos. Vamos salvar o meio ambiente. Cuidando dele, montando árvores, não jogando lixo nos rios. Meio ambiente. São as plantas, animais, é a chuva, é a borboleta voando. Meio ambiente. Gosto muito de você, mas você está muito sujo. Estou muito triste com tudo isso. A natureza é importante para nossas vidas. Sem a natureza é impossível viver bem. Sem a água não existe vida. Não devemos matar os animais. Não devemos destruir o nosso lar, o nosso meio ambiente. Viva a natureza. Será que os arco-íris terão cores? E os passarinhos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando? O fruto, a folha, o caule e a raiz? Será que a vida acaba encontrando um jeito bom da gente ser feliz? Vamos... Fala sua parte, meu Deus do meu ambiente. Fala seu sobrenome. Sobrenome, depois de Fagner, tem o que no seu nome? Santana dos Santos. Esse é o sobrenome. Nossos rios cada vez mais fujos, cada vez mais cheios de lixo. Precisamos limpar os nossos rios. Vamos ter que cuidar, tem desse país.